E hoje vamos atacar essa parte, esse finalzinho do tópico 3, que ele parece bobinho, parece assim um fechamento, mas na verdade eu diria que ele é um aliavado, é como se ele dissesse entre as coisas todas que acontecem com todos nós, é como se a gente aprendesse em função da dor que nós sentimos, da dor emocional que todos nós enfrentamos, é como se dissesse parece que as coisas são desconectadas, por que eu tenho a sensação? E a gente no Petro toma bastante cuidado com isso, por que nós ficamos com a sensação de que nós temos coisas desconectadas? O que me aconteceu não tem contato com o que acontece hoje, ou então o que me aconteceu foi por acaso, como o autor bem traz a história de um acidente, de um problema que aconteceu, por exemplo, de uma marcharré que pode causar uma injúria em uma criança querida. Então é como que se parece, como as histórias não são contadas, nós ficamos com uma sensação de que elas não se conversam, mas elas se conversam. E quando nós olhamos essa parte finalzinha do capítulo, que nós estudamos em pedacinhos, é importante que nós percebamos que essa raiva precisa ser olhada e perceber como que nós podemos lidar com elas. Eu já falei para vocês que essa raiva me acompanha toda a vida, e portanto muitas das coisas que me causaram profundo descontentamento ou profundas situações desagradáveis na minha vida foram feitas pela minha raiva. Ou seja, de uma maneira impensada, eu agia pela raiva de uma forma, uma raiva violenta, de uma raiva sem propósito, de uma raiva injusta, de uma raiva que não era saudável, de uma raiva desnecessária, ou pelo menos exagerada. Agora, como seria nós podermos usar essa raiva de uma maneira mais saudável? Ou seja, para eu fazer essa pergunta, eu teria que conectar a minha raiva com a minha sensação de culpa e vergonha. Ou seja, é como se dissesse, eu tenho que juntar as coisas para eu poder, de alguma maneira, começar a criar uma história boa para que justifique, ou pelo menos que deixe aquela raiva ser mais bem vista, ter mais visibilidade dela. E é isso que nós precisamos fazer olhando a nossa dor e a nossa tristeza, que geraram a necessidade da raiva. Ou seja, é como se uma parte do nosso ser saudável não se percebia com a possibilidade de ser saudável e, portanto, sentir a dor e a tristeza, mas, ao invés de falar sobre a dor e a tristeza e sobre tratar a dor e a tristeza, falava sobre a raiva. E aí a raiva, então, passa a ser uma decorrência e, portanto, essa raiva não é saudável. Ela é uma raiva reativa. E, portanto, toda vez que nós fazemos uso de uma raiva ou de uma atitude qualquer que seja reativa e que nós percebemos de que ela está nos causando danos mais do que, na verdade, ela está nos trazendo cura, nós vamos para o remorso. Ah, então, quer dizer que esses três tópicos, raiva, dor, tristeza, remorso, estão conectados. E é importante que a gente perceba que sim. E que o nosso trabalho, e essa já é uma parte do trabalho que eu gostaria que vocês começassem a fazer hoje, é perceber como que vocês contam essa história para vocês mesmos para que vocês possam criar uma verdade melhor sobre raiva, remorso, dor e tristeza e sofrimento. Então, é como se, de alguma maneira, isso fosse muito necessário. E eu vou contar para vocês, porque eu já contei, infelizmente, para os que estão novinhos aqui, teria que dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, mas eu já contei para vocês muitas coisas da minha vida. E dentro dessas coisas da minha vida, muitas situações dessas me circundaram, me acompanharam. E é importante que, de alguma maneira, vocês comecem a perceber, não precisa voltar aos vídeos agora, mas talvez, quem sabe, assistir, maratonar um pouquinho depois, mais tarde, que, de alguma forma, é como se dissesse, eu fui desconsiderado enquanto uma criança inocente que eu era. Ou seja, aquela criança inocente não foi vista corretamente. E, então, ao invés de expressar essa raiva de uma forma saudável e apropriada, eu acabei escolhendo desenvolver uma vergonha tóxica. E, portanto, essa vergonha tóxica encobria a minha raiva. Ela cerceava a minha raiva. E, portanto, o que ela fazia, de fato? Ela reprimia a minha raiva e essa raiva, quando reprimida, ela apenas virava algo mais forte ainda do que a raiva era, de fato. É por isso que a raiva se torna intensificada. E quem quiser dar uma olhadinha, procura ver duas palestras do Petro que falam sobre a vergonha e dos efeitos que a vergonha traz para as nossas vidas, que são as palestras 31, cujo nome é Vergonha mesmo, e a palestra 117, que o nome é A Vergonha que Decorre das Vivências Mais Positivas da Infância. Ou seja, até aquelas vivências positivas, a criança, de alguma forma, se sente culpada por aquela alegria. E, portanto, ela tem vergonha, porque ela sabe que fez algumas coisas que não foram corretas e que receberam repressões, talvez, desproporcionais. E, portanto, por receberem repressões desproporcionais, ela deve ter feito algo muito ruim, algo muito desagradável, para poder ter uma coisa tão dolorosa. Mas, como o autor falou, ninguém é culpado por isso. É simplesmente uma ignorância reinante, tanto da criança quanto do adulto, que ainda não percebe as relações humanas como sendo algo que necessita de maior sensibilidade. E é isso que eu estou, na verdade, oferecendo para vocês, que vocês possam sair dessa média. E o que isso fazia para mim? Isso fazia apenas, isso criava um impedimento maior ainda, uma necessidade de expressar essa raiva de uma forma saudável, só que eu não sabia como. E por não expressar essa raiva justa e saudável, de uma forma justa e saudável, como a gente deve imaginar, por exemplo, como seria falar sobre a raiva de uma forma justa e saudável? Ora, bolas, explicando a dor que aquele momento me trouxe, para que aquela outra pessoa saiba o que aquilo me causou. Então, no outro dia mesmo, eu estava atendendo uma pessoa, um cliente, e ele teve um problema com uma possível namorada, e o problema que estava acontecendo com ele é que ele, de alguma forma, ainda não conseguia falar sobre o que aconteceu com ele, sobre a dor que ele estava sentindo em função do que ela fez para ele. Agora, isso não significava dizer que ela tinha feito aquilo de propósito, assim como os nossos pais também não fizeram isso de propósito. Mas, mesmo assim, eu tenho o direito de lamentar o que aconteceu. E isso, a maneira de expressar essa raiva de uma forma saudável, está muito bem escrito na palestra 133 do Pérfego. Amor como movimento espontâneo da alma. Então, é importante dar uma olhada também para ir mais fundo nesse processo. E isso tudo acabou, essa falta de percepção de uma realidade melhor, porque, afinal de contas, eu era uma criança, acabou me impedindo o desenvolvimento. Ou seja, o meu desenvolvimento ficou preso. Por quê? Porque, quando eu vou para esse lugar de ressentimento, de dor, de mágoa, de alguma forma de tristeza, eu abro as portas para quê? Para forças destrutivas. Ou seja, a raiva vem, e eu faço uso dessa raiva de uma maneira detonante, ou seja, de uma maneira avassaladora. E, desta maneira, eu fico preso em um processo que eu poderia muito bem estar aprendendo com delicadeza, orientado pelos meus pais, a fazer diferente. Mas não foi assim. E, portanto, isso é algo que eu preciso lamentar. Eu preciso me autorizar a lamentar isso, para que eu possa perceber essas conexões. E, continuando, com tudo isso acontecendo, e com essas forças destrutivas acontecendo, porque, de alguma maneira, elas não eram extravasadas pela expressão daquela raiva saudável, eu, de alguma maneira, eu queria me vingar. Eu desenvolvia um processo de vingança, ou então de querer superar aquilo à força, de qualquer jeito, ou então de querer consertar a situação e as outras pessoas. E eu, então, ficava nessa história querendo consertar o mundo, querendo consertar meus pais, querendo consertar os outros, querendo consertar Deus, e por aí vai. E, de uma maneira absolutamente inadequada, porque, afinal de contas, quem estava ali no comando era uma criança. E, portanto, essa criança apenas expressava uma raiva doentia. Ela apenas expressava uma raiva de uma forma doente. Por que ela expressava? Porque parte mais profunda do meu ser já sabia que o que eu estava fazendo não estava correto. Ou seja, a criança pode não saber a história inteira, mas ela sabe que não está dando certo, que o que está acontecendo no mundo não está sendo a favor dela. E, portanto, ela deve dizer que eu sou a parte mais fraca e, portanto, eu devo estar cometendo algum erro muito grande. Assim vem uma culpa. Então, agora, a criança recebe uma culpa, está certo? Que talvez nem seja dela completamente, mas ela aceita essa culpa como sendo algo que vai pegar e vai causar dano, causar mal a mim mesmo. E, portanto, mais essa parte começa a agir. Ou seja, de uma raiva, eu começo a perceber que tem algo errado e aí eu desenvolvo uma culpa por saber ou desconfiar que eu não estou fazendo assim as coisas já muito certo mesmo. Pois essa parte minha, mais profunda do meu ser, já sabia que esse negócio não estava tão correto assim. E, então, eu desenvolvi remorsos. Remorsos por quê? Por não ter feito melhor. Agora, eu esqueço nessa hora que eu não fiz realmente melhor, mas eu não fiz melhor porque eu não tive alguém que pudesse dizer vá por aqui. Então, é como que se, de alguma maneira, esse processo evolutivo recebe várias informações e essas informações vão se conectando e é isso que eu quero que vocês façam, o trabalho interno de vocês. Porque, no meu caso específico, eu acabei por me sentir com vergonha por ser a pior das criaturas. Ou seja, é como que se dissesse nada que eu faço dá certo mesmo. Essa culpa me levou para esse lugar de dizer remorso, está tudo errado. E vergonha, não faço nada direito. E eu, então, me acabei, de alguma forma, me achando ser vítima do mundo. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer diferente. Então, eu me achava vítima do mundo, das pessoas, dos meus pais. Tudo isso eram sensações de vitimismo, de Deus. E isso tudo ia se misturando e eu não percebia que, na verdade, eu me fazia vítima de mim mesmo. Então, mais uma dica importante, como que essa situação que vocês vão descobrir com vocês mesmos, vocês vão perceber de que ela está agindo na verdade, querendo agir no mundo, querendo agir nas pessoas, querendo agir nas coisas, querendo trazer a justiça, querendo trazer a verdade, mas elas, na verdade, estão sendo feitas por um ser que não sabe como fazer e que, portanto, tem culpa e ressentimento e tem vergonha por isso. E, portanto, tudo isso nos leva a achar que nós estamos fazendo o melhor que a gente pode, mas, na verdade, a gente está dando belos tiros no nosso pé. Nós estamos agindo contra nós mesmos. Nós somos vítimas de nós mesmos quando, de alguma forma, eu vou para esse caminho. e eu, então, nessa hora, eu rechaçava a criança inocente que eu era, ou seja, eu deixava a minha inocência de lado e me colocava como a pior das criaturas, como uma pessoa que não tinha direito de viver. Portanto, é importante perceber essa história que vai se construindo. Cada um de vocês precisa construir essa história, porque, de alguma forma, ao rechaçar essa criança, ao negá-la, eu estava, na verdade, eu sentia uma baixa, uma coisa assim, uma raiva doentia contra mim mesmo. Algo é como que se dissesse eu não presto, a culpa é minha. E, quando a gente olha esse processo todo que eu falei para vocês, é como se a gente visse um círculo vicioso. Ou seja, eu tento consertar o outro, eu tento, de alguma forma, entender o outro e reagir contra o outro, eu tento desenvolver algo que me traga de volta a minha dignidade, eu faço tudo isso e acabo me descobrindo culpado e com remorso de tudo que eu fiz. E, portanto, nessa hora, eu descubro que eu agi contra mim. E isso não parece mesmo um círculo vicioso? E, portanto, esse círculo vicioso precisa ser visto, porque, de alguma forma, é esse círculo vicioso que nos leva a continuar fazendo o que nós não deveríamos estar fazendo conosco. E quem quiser se aprofundar um pouco nessa história dos círculos viciosos, tem a palestra 50, que o nome dela é o círculo vicioso mesmo, e tem também, vamos dizer assim, tem uma outra, o círculo vicioso da vergonha tóxica, que eu diria é como se a gente pudesse pegar esse círculo que eu falei aqui para você, para vocês todos, e dissesse, ah, existe um círculo vicioso que a vergonha tóxica nos traz e faz com que nós nos aprisionemos nela, e a gente fica preso nessa história. Mas, na verdade, nós precisamos mesmo é nos libertar desse processo todo para que eu possa desfazer a confusão, achar o fio da meada disso tudo. E esse é o convite que eu gostaria de fazer hoje para vocês no término dessa parte do livro, que é uma parte extremamente difícil, eu entendo, mas que é importante que todos vocês saibam que é necessário fazê-la. Ou seja, dentro desse texto, eu gostei muito da colocação do autor quando ele diz que não existem culpados. Mas é exatamente isso que temos muito a lamentar. Porque não existem realmente culpados, mas nós precisamos descobrir como que esse entremeios de culpas, raivas, remorsos, dores, sofrimentos, tudo isso tem contribuição. E nós precisamos entender essas contribuições para que a gente possa realmente lamentar aquilo que é justo ser lamentado. E ao lamentar o que é justo ser lamentado, eu estou oferecendo para mim mesmo e para as outras pessoas com quem eu vou me relacionando, oferecendo a essas criaturas, talvez, uma maneira de expressar a minha dor de uma forma mais saudável, a minha raiva de uma forma mais saudável. e eu tenho no YouTube uma meditação para essa raiva que é versa sobre a palestra 133 que eu já citei aqui para vocês, um amor como expressão da alma. Então, fica esse pedido que eu quero deixar com vocês. Não percam a oportunidade de dedicar uma meia horinha para que vocês possam escrever em poucas linhas como que esse círculo acontece para vocês. E se vocês tiverem a sensação de que ele não aconteceu para vocês, eu gostaria de incentivá-los a tentar um pouquinho mais fundo, a ir um pouquinho mais fundo que vocês vão certamente encontrá-lo por lá. E essa raiva como você só trouxe, essa é o que o Guia chama de raiva saudável, que é da palestra 133. A raiva saudável é a raiva que tem propósito. Qual propósito? O propósito de trazer verdade. Então, quando eu estou imbuído com a verdade, os meus sentimentos brotam e eu ofereço para as outras pessoas aqueles sentimentos com o propósito de crescermos, com o propósito de progredirmos, com o propósito de dizer, olha, o que está acontecendo eu não estou dizendo que é culpa sua, também não estou dizendo que é culpa minha, mas ela está trazendo, está mexendo com as minhas emoções, está mexendo com os meus sentimentos e, portanto, você precisa saber disso. E ao oferecer essa verdade para outra pessoa, em nome do amor, em nome da empatia, em nome da mutualidade, a outra pessoa que nos ama ela vai perceber de que aquilo não deu legal, não foi bom e, portanto, ela pode perceber o que nela a levou a isso e, portanto, nós começamos uma troca de verdades e é muito bonito quando a gente vê isso acontecer no consultório porque, por exemplo, como eu já falei para vocês, inclusive, na minha fala porque está recente na minha cabeça porque foi agora dois, três dias atrás, um cliente meu ele chegou a esse lugar, ele saiu da sessão nesse lugar percebendo que existia algo mais a ser feito na relação dele. E quando isso acontece lá fora, no mundo externo, ele me relata depois, por áudio mesmo, que isso tocou profundamente a namorada, ou pelo menos a pretendente a ser namorada que ele está em contato. E que, portanto, pela primeira vez ele se sentiu ouvido e ela, na fala dela, diz que pela primeira vez ela percebeu ele de um jeito mais interessante do que ela percebia na superficialidade de antes. E tudo isso é maravilhoso que a gente possa fazer uso dentro do processo terapêutico e dentro de uma intenção positiva que duas pessoas podem fazer não para, vamos dizer assim, para sofrer, mas para perceberem esse jogo, esse círculo vicioso do remorso, culpa, dor, sofrimento e tudo isso misturado e fazendo o dano acontecer. Porque a raiva solta só causa dano.